Opa, galera! Tenho uma oportunidade pra você ganhar dinheiro com o robôzinho da Betzord. Como é isso? Não precisa saber de esporte, não precisa... Mano, só fazer o curso, entrar no grupo VIP que lá vai passar todos os detalhes pra você. Quer saber mais? Linha na descrição e aproveite que as vagas são limitadas. E o Betzord, que é o robôzinho, ó, fica 24 horas trabalhando pra você. Você lá em sua casa, jogando, fazendo o que for, e o robôzinho trabalhando pra você. Então aproveite, hein? Todo mundo tá fazendo. Não fica de fora que vai acabar as vagas. Linha na descrição. Corre lá! Eu vi como testemunha só. Da cocôzana toda. Pensei que você foi pra ficar. É, não. Catilce, deixa eu fazer aqui, mano. Catilce. Luiz, Luiz é seu melhor amigo ou na Vila existe outro melhor amigo? Não, Luiz é um dos meus amigos. Você tava na Vila ou na Vida? Na Vila. Da Vila, acho que da Vila. Da Vila eu tinha mais macho, mulher. Era amigo não, eram macho mesmo. Os machos que era amigo me pegavam. No caso, Luiz... Eu tava da Vila do Sessão Náxia, mas da Vila do Carlinho. Ah, tá. Não. Amigo meu... O Juninho era muito amigo meu, só que ele vacilou por uma besteira, por uma apriquita besteira, e perdeu minha amizade. Uma apriquita? Por que eu comprei uma apriquita, velho? Não, porque eu sei da verdade que aconteceu, e ele ainda mente pra mim. Aí eu acho foda. Aí, que nem o Enzo, a mesma história. Mas só que o Juninho ainda... Aí já conversou comigo, entendeu? O Enzo não, ela bloqueou. Enfim... O Juninho é um dos meus amigos de lá mesmo. Meu amigão, amigão mesmo. Desde sempre. Sempre fui muito amiga do Juninho. Graças a Deus. Antes mesmo dele... É, antes mesmo dele ser o Juninho Delícia. Ele que pra gente era o Juninho Delícia de quê? E agora é o Verinha, né? Isso, é verdade. Mas assim, de amiga, assim... Mas é Luiz? Não, o Luiz é meu amigo normal. Quanto segredo. Eu e ele divido, hein? Tem essa de melhor amiga, melhor amiga. Eu tenho as minhas amiguinhas, tem meus amiguinhos. Luiz é um dos meus melhores amigos. Aliás, eu não tenho muito amigo, eu não dou as ideias com muitas pessoas. Eu não sou de me abrir pra muitas pessoas. Se eu me abrir pra você, filho, o valor é isso. Porque eu não falo da minha vida pra qualquer um, não. Entendeu? Já você já me entendeu. Foi uma moça. Luiz não grava mais com o Max sozinho. Por quê? Porque ele... Vamos dizer assim, né? Ele tem a vida dele e eu tenho a minha. Um foi parando de eu dar com o outro. Mas a gente sempre fala tudo. Porque vocês eram muito juntos, velho. A gente é do massa, velho. Antes pensava que foi 30 por causa de macho, eu pensei. Não, não teve, não. Mas nunca brigou, não. Cadê homem? Até teve uma especulação de uma briga, mas não teve. Que raiva. Você que é irmão dele. Souza, o Carlinhos apresentou o Souza pro mundo esses dias aí. Eu me arrepiei, vendo? Eu me arrepiei. Eu giro de lá, irmão. Que são da casa lá, que gostam muito dele. Que é uma pessoa muito do bem. Eu sei que a Caio chorou mais que eu, né? Mas eu me arrepiei assim mesmo. Porque o Maxwell gosta muito dele. A gente vê quando a percurso é verdadeira. E eu gosto dele também, do Souza. Porque às vezes é tanto pau no cu que vê lá na minha casa. Que quando vê alguém do bem, a gente já sente. Porque é foda, né? Você dá bom dia pra um pau no cu que nunca vai olhar pra sua cara mais. Só tá lá por causa do arroba do Maxwell. Aí é diferente. Ele não. Ele conversa com a gente. Minha mãe é louca por ele. Caio é louca por ele. Caio é fã dele antes disso. Oxe, ele é um cara muito massa. Muito bom, hein? Como eles dizem, uma energia muito boa ele tem. Muito bom mesmo. Nem qualquer um. Ele é muito diferente, velho. É massa, ele é muito massa. Lembra aquele que a gente vai lá pra barco, caro em todo mundo? Um peba lá? Oxe, vamos gravar um vídeo. Bora gravar ainda. Vamos ver o vídeo lá pro Delivog do canal. Isso, é isso. Lembram? Que eu disse que gravou ele e a Maria lá, a mãe do Carlinhos. Muito gente boa. Tem mais perguntas aqui. Galera, faz perguntas num YouTube aí. Cadê o seu da treta do com Enzo? Quem respondeu? Já, mulher. É, Júlio Dudu. Catiúcia, pessoa de coração, por saudade. Amigão meu. Do estadual pra vida. Eu era louca pelo Dudu, mas ele acabou namorando com a professora. Ai, amo Dudu. Amo, amo, amo. Oxe, é um cara que eu levo pra vida sempre. Amigão meu mesmo de eu passar anos sem ver ele. E a gente tem uma hora, ele conhece a bebê na minha vida todinha. Você acha que ser amigo de verdade é assim? Eu acho que é. Passar, viajar, no final voltar, eu sei quem é o Luiz. O importante é você confiar. O importante pra mim de tudo, de uma amizade, é confiança. Já fiquei sem falar com ele e tô aqui, confio nele do mesmo jeito, entendeu? O tudo é confiança. Não adianta você ser uma amiga e você parar de falar com a sua amiga e depois meter o pau que tem as minhas aí. Meter um pau na outra é horrível, minha gente. Amizade é isso. Quando a gente é verdadeiro, que nem minha amiga mesmo, é verdadeira. Ela não fala mal da outra lá, não. Deveria, que vale a pena, né? Mas não fala. E a amiga é isso, porra. Eu acho que a amiga é isso mesmo. Terminou de falar, ela é uma filha da puta, pronto. Só é isso. Não precisa dizer, né? Que ela comeu o macho de não sei quem, que pegou o macho de não sei quem, que nem faz nada. Ela já vai espanhando hoje. Exatamente. Porque é uma piadinha, no final é boa. Como é o negócio da música agora? Coisa da vida. Tem perguntas aí ou não? Tem. Louveci Mezenga. Já ficou com o Tiago Guimarães? Eu não sei pra quem essa pergunta. Eu não, né? Não sinto o tara, meu amor. A pica linda, a rola linda. Só que ele é podre. Não sinto o tara não, meu amor. Viu? Como assim é podre? Ah, mulher. Isso nem que eu nem quero falar podre, mas é sujo. É, a pessoa pesquisa é sujo. Não, é. Não tem um tara não. Não tem um tara não. Ele, vixi. Tem um tara não, Tiaguinho. Minha amiga se chama Bruninha. E eu, pra ele, eu olho e... Eu não tara. Pra mim, a pica dele é linda. Linda e grande. Mas, broxo pra... Tem que brochar. Homem não brocha. Eu brocho pra ele também. Cara, você chegou assim no boy, de você chegar lá na hora, agarra, papá. Ah! Sem ter feito o ar, mas você tava tão com foda, querendo sair e vazar. Quem nunca causou um orgasmo? Fingiu, enfim. Todo mundo fingiu o orgasmo, viu? Não venha com essa que não tem. E tu, Luiz? Eu já. Mas vira carinha, como é, e deita. É, né? Tem que fazer aquela linha, né? Não, se acontecer ainda dessa, o cara ir embora. Eu mando embora. Quando eu gosto, ele dorme todo dia na minha casa, né? Quando eu não gosto, ele vai embora. É porque, depende. Quando eu tava nesse dia, eu tava na tara mesmo nele, mas... Eu já tava lá, já tava no... Não deu certo. Homem. Não vou perder o meu tempo mais, não. É foda. Perguntaram também aqui sobre por que você não foi pro Natal da Vila com a Teúcia. Não fui convidada. Quando for convidada, eu vou, filho. É porque ela é direto, tá vendo? Não é. Por que você acha que ela não é convidada, bicha? Ah, porque eles não querem convidar, que só convidam o que eles querem. E só levam quem ama quem eles querem. Natal da Vila, o Max só levou outra pessoa. Levou não, a gente, da família. Aliás, foi da família também, mas nem... Levou da pessoa. Não foi não, gente. Resumindo, né? Não foi convidada. É melhor isso. Eu também sou direto em relação a essas coisas. Eu não sei. Me bota assim. Ah, eu não fui pro que anos aqui, não. Não sou super direto. Não foi convidado, não foi convidado. Pronto. Acontece, imagina. É obrigada a todo mundo do qual lado. Você foi convidado no estado do Babau. Você foi convidado. Você aqui não foi, não é? Quem? E o Babau lembra de mim? E o Babau nunca lembrou que ele quebrou minha cama duas vezes? Babau lembra de ninguém mais não, meu amor. Lembra mais não. Eu faço as perguntas aí que a gente vai ser só mais duas perguntas pra gente. Será que eu tô me mijando aqui? Acabocriando. É que eu ainda vou lá na casa do Pebapu. Acabocriando. E é? Pode a gente ter a geladeira. Ainda hoje, desculpa. Cala a boca ria. Olha, safada. É, diga que essa velhada já falou. Cala a boca ria. Por favor, diz a Luiz que tu amando a energia dele. E aí, tem os melhores amigos de um mundo. Vai namorar ela. Mulher, você trabalha da SEAL, né? E eu fico feliz nisso, porque meus amigos é tudo que nem eu. Eu gosto, tá ligado? Eu gosto, eu gosto. É isso, de energia, né? É um amigo da gente, né? Que fala muito assim, olha pra você, você tem dinheiro. Ai, você tem energia boa. Ah, você se perguntou aqui, porque os amigos de vocês não dão a roupa a vocês. Perguntei a eles, sim. Eles não querem. Se a gente se perguntar, eles podem ir no privado perguntar com a tua mãe. Não, não respondendo. É, porque eles não querem, né? Nós estamos ali todo dia fazendo graça. Com a cara de palhaça. A gente não põe muito pra isso, né? Você gosta da bagunçada também, né? Você gosta da putaria, né? Tá com a cara, né? Você gosta, né? Tem mais perguntas aqui pra encerrar. Coisas da vida. Vocês são massa demais, gente. Graças a Deus. Coisas da vida, né, amiga? É, gente. Como é? Ah, vou lá agora. Não, você quer fazer uma pergunta pra mim, é? Oi? Você realmente não. Ah, sim. Um beijo pra Ju aí, meu filho. Ju é o amor da minha vida. Te amo, Ju. Ju Ferreira. Galera, é... Tem mais perguntas não, né? Tô imijando, mas vamos encerrar a live por aqui. Tem uma aqui, Katia? Tem uma faça aí, que eu tô... Aqui é neguinho. Vamos jogar Fefei com André. Ei, não. Aí, voltei com tudo. Porque assim... Gente, olha... iPhone, ele presta só se você comprar um de cento e não sei quantos... Mentira, bicha. Porque você quer botar a mão de pornô aí pra bater sua ciririca. Caralho. Ai, só tem sete em mula. Sem brincadeira, se você quiser... Eu quero ver a rola nenhuma, já tem a minha pra estar olhando. Eu vou pegar assim, rapidinho, Andy. É porque você tem a mão de pornô, né? Não, mas é porque... Víde aí. É porque o meu é 32, porra, amigo. Corre, se eu achar, eu disponho aqui, vô. É que você apagou, né? Eu vou lá nos apagados. É que eu sei como eu vejo nos apagados, fora dos apagados. Agora você já apagou, você é malandro, você... Ei, mas é porque o meu tem... O seu tem quantos giga? 32. Ah, a gente tá na mesma mesma. Ó, ele tem um pornô, não, não? Tem, mas tem que andar de mim. É, tem nos apagados. Nossa. Tem! Tem sim, tá vendo que tem? Ele fechou aí, ele tem pornô lá nos apagados. Isso ainda é pornô, não. A foda americana, sim. Isso é pornô. Não, porque você é meu primo que manda direto pra mim. Sei, sei. Eu também tinha uma prima que mandava as coisas direto. Toma aqui, meu primo. Cá, foto. Você sabe que eu me confiar dando entrega pra você? Eu nunca recebi um de... De um primo, nunca recebi um de ninguém. Hum, sei. Você é o manjarrola. Como é, Luiz? Azar, recebeu isso daquele. Por que será que os monstros não foram pra barra que falaram tanto que ia pra barra? Pois, bichinho. Foi outro também, eu não sei se é o que é. É bom chamar logo eles, é a Ana e eles. Quer assistir mais alguém? Luiz, tá arrisado. 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 Tô segurando, né? Brincadeira, Luiz. Só que ele não continua. O que foi, gato, que você é? Mas é foda, né, velho? Tipo, não é, sei lá. Por isso que eu não gosto de desplanar nada. Relacionamento e foco, ou relacionamento e proposta, mano. Você fica calado, espera o que aconteceu. As amigas todas, né? Todo mundo perguntava isso, né? Tem mais perguntas aí, Robson, no YouTube? Não, acabou. Você...